Vem a fazer parte da equipe Esporte Mais TV a maior audiência esportiva tocantinense no canal do Youtube Esporte Mais TV no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV Vem anunciar conosco e seja também um campeão de vendas Fone 6398487 3276 Churrascaria Portal do Sul onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas 40 variedades de pratos quentes carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina além de carne suína, carneiro, frango e peixe Contamos também com 13 tipos de sobremesa No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso o seu filho tem um espaço especial para ele Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas Churrascaria Portal do Sul O seu almoço merece o melhor churrasco Acompanhe pela Rádio Unitins FM Canal do Youtube Esporte Mais Site Esporte Mais TV O programa Esporte Mais De segunda a sexta De uma às duas da tarde E fique por dentro das principais notícias locais, regionais nacionais, nacionais e internacionais Esporte Mais O programa mais tradicional e profissional do Tocantins Unitins Universidade Estadual do Tocantins Campos em Iraguatins Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso Unitins Universidade Estadual do Tocantins É pública É de qualidade É de todos nós Reitor Augusto Rezende E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No último sábado foi aberta essa fase de semifinais e a equipe do Araguaína empatou com o União jogando no estádio Mirandão em Araguaína pelo placar de 1 a 1. Você já vai vendo aí a presença do policiamento, já temos ambulância, as equipes já passaram pelo gramado aqui do estádio Newton Santos e a bola rola então a partir das 6 da noite. Duelo entre capital futebol clube, o capital de Palmas e a equipe do Tocantinópolis, os dois que decidiram o campeonato estadual do ano passado, com o Tocantinópolis ganhando os dois jogos, fez 2 a 1 aqui no Newton Santos, fez 4 a 3 no jogo de volta no estádio Ribeirão e conquistou o tricampeonato seguido a equipe verde da região norte do estado do Tocantins. Aqui no Newton Santos, com as imagens do Carlos Coelho, do Deusimar Bispo, direção de imagens do Orlando Tavares. Hoje as reportagens do Ademar Costa, a participação aqui nos comentários do Reinaldo Santarém. Vamos juntos, é o futebol, é o campeonato estadual 2024, rapidinho vamos escalar as equipes, vamos escalar os times aqui no Newton Santos, começando com a equipe da casa, começando com o time do capital futebol clube que vem para essa semifinal de campeonato, tentando chegar pela segunda vez consecutiva a final do campeonato tocantinense da primeira divisão. O time do capital, modificado para a partida de hoje, tem Guilherme Prezi, o goleiro número 1, 2 é o Gustavo Lobó, lateral pela direita, no miolo de zaga, Márcio Júnior tem a número 3, Eric, hoje aparecendo como quarto zagueiro. Número 4, Patrick Pecá, número 6, Dúzia, meio campo, 5 para Jonathan Lima, 8 Isaac, número 7 Juninho, hoje novidade na escalação, Cairo tem a número 10, na frente Giancarlo, capitão do time número 9, 11 para Wesley. Wesley, esse o time escolhido pelo Ricardo Lima, que hoje estará no banco de reservas campeonato estadual, ele não esteve no banco de reservas na partida com o Águia no meio de semana, da semana passada pela Copa do Brasil, estava suspenso, mas aqui o jogo é campeonato estadual, ele volta portanto a comandar a equipe do banco de reservas. A equipe do Tocantinópolis, a equipe do Tocantinópolis que vem para esse jogo para tentar uma quarta final consecutiva e no time do capital, como nós falamos, tem novidades e o principal destaque da equipe é esse cara aí, Wesley, atacante, 22 anos, 2 gols marcados, é um dos artilheiros da equipe no campeonato estadual de futebol de 2024. E como vem o time do Tocantinópolis, hein? Como vem a equipe verde e branca da cidade de Tocantinópolis, escolhida a equipe pelo Jairo Nascimento, Jonathan, o goleiro número 1, 2 para Sanderson, 3, Gustavo Costa, 4, Robinho, é o capitão da equipe Medúzia, Caio Felipe. No meio campo, 5 para Paulinho, 8, Daniel Barros, 7, Gustavo Santos, número 10, é o Cássio Halloween. No ataque, Pedro Igor tem a número 9, 11 para Everson, essa equipe escolhida pelo Jairo Nascimento para começar o jogo aqui no estádio Nilton Santos. Principal destaque da equipe do Tocantinópolis na temporada, Everson Bilal, 2 gols marcados no campeonato atacante, 33 anos de idade, é um dos artilheiros do time no campeonato deste ano. E o time de arbitragem, hein? Equipe de arbitragem também escalada, confirmada pelo Adriano de Carvalho, você vai vendo aí o time de arbitragem já no gramado. Marcos Matheus, o árbitro principal, o primeiro assistente, Natal da Silva, Ramos Júnior, assistente número 2, é o Samuel Smith Nôbrega da Silva, e o quarto árbitro é o Tarcísio Nascimento Matos, para o duelo aqui no estádio Nilton Santos. Quase tudo pronto aqui, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Reinaldo Santarém, está conosco aqui como nosso comentarista de hoje, o que podemos esperar Reinaldo desse duelo, dessa primeira partida da semifinal, capital e Tocantinópolis, Reinaldo? Muito boa tarde, Gilmar, boa tarde a toda a galera ligada aí no Esporte Mais TV. É, Gilmar, agora vem, temos duas equipes aí com circunstâncias diferentes, tivemos aí a eliminação na Copa Verde, na Copa do Brasil, mas agora o campeonato é outro, é semifinal do campeonato tocantinense. Então, as duas equipes, hoje pode ser escrita a história do primeiro finalista, quem sabe, do campeonato tocantinense. Temos aí o capital com modificações, o Tocantinópolis também aí, bem modificado para esse time. Vamos ver, o time que mandar melhor aqui, pode ser que leve o jogo para a final, já no próximo jogo, no estádio Ribeirão, quem sabe. Presença do torcedor do Tocantinópolis também aqui no estádio, o Nilton Santos, vestindo a camisa, trazendo as cores do Tocantinópolis aqui para o Nilton Santos. Nosso repórter para essa noite de hoje aqui no Nilton Santos é o Ademar Costa, traz um destaque do capital, outro do Tocantinópolis. Alô, Ademar, boa tarde, quase boa noite, né, Ademar Costa? Quase boa noite, Ademar Santos, amigos que estão curtindo aí a transmissão da equipe Esporte Mais pela TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins e o site esportemaistv.com.br. O detalhe é o seguinte, a equipe do capital, se tivesse feito a maioria dos jogos com a equipe que está começando hoje, com certeza estaria em melhores situações e não teria perdido tantos jogos ultimamente. Mas agora sim, depois dos dois últimos jogos, resolveu botar em campo a equipe considerada titular, tomara que venha com a condição de entrosamento, porque a minha maior preocupação com o capital é um pouco falta de entrosamento, porque mudou muito o seu time durante os jogos dentro do campeonato estadual. Já a equipe do Tocantinópolis vem com o time com um pouco mais de entrosamento, porque mexeu pouco na sua escalação, o seu técnico já era o nascimento. Mas de qualquer maneira, também andou mexendo. E é um jogo para realmente ninguém botar defeito, acreditamos numa grande partida, mas um jogo mais ou menos equilibrado. E claro que não tem favorito, na minha opinião, nesta tarde, noite aqui no estádio Newton Santos. É claro que pelo volume de jogo, assim, pelo atleta, eu acho que o capital leva um pouquinho de vantagem. Mas em compensação, em conjunto, acho que a equipe do Tocantinópolis está em melhores situações. Gilmar Santos. Maravilha, então. A bola vai rolar daqui a pouquinho, aguardando apenas o retorno das duas equipes para o campo de jogo aqui do estádio Newton Santos. A bola rola, então, seis da noite, né? Os dois times já passaram pelos vestiários, passaram pelo gramado, voltaram para os vestiários e já já voltam para o campo de jogo. A equipe de arbitragem está pronta ali também para adentrar ao gramado aqui do Newton Santos. E aí vamos ter, então, o começo da partida, o início do jogo aqui, essa semifinal de campeonato estadual entre o capital Futebol Clube e Tocantinópolis Esporte Clube. A equipe do capital vem com as suas camisas rubro-negras, com calções brancos, meiões pretos. E o Tocantinópolis vem de camisas brancas, com calções verdes, meiões verdes também aqui no estádio Newton Santos. Bola vai rolar, vai começar o jogo. Vamos para a partida já já envolvendo o capital e Tocantinópolis é semifinal. São os primeiros 90 minutos desse duelo, desse confronto. Esse confronto que já virou tradição, que já virou rivalidade, decidiram o campeonato do ano passado. Este ano já foram dois jogos, né, entre as duas equipes, com uma vitória para cada lado. O time do capital venceu pela Copa do Brasil 2x1 aqui, eliminando o Tocantinópolis. E o Tocantinópolis ganhou pelo campeonato estadual, jogando no estádio Ribeirão, placar de 1x0 na primeira fase da competição. Então, vai rolar a bola, por enquanto, aquele protocolo, né, o time do capital então em campo. Você vai vendo aí os jogadores perfilados de Tocantinópolis, de capital também, para o jogo que começa daqui a pouquinho aqui em Palmas, na capital do estado de Tocantins. Bom, aqui está o técnico Ricardo Lima. E aí, a outra história agora, né? Claro, agora é clima de final, né? Hoje é uma final antecipada e nós queremos estar na final. Por isso, vamos lutar por isso. Duas grandes clubes, duas grandes equipas. Esperemos que seja um grande espetáculo e que a gente vença. Esse é o nosso desejo. Foi questionado muito com relação à mudança na equipe do capital. Às vezes mudava muito e tal. E talvez isso tenha dificultado um pouco o entrosamento entre a equipe. Existe isso ou não? Está bem entrosado? Não, nada disso. O importante agora é focar neste jogo. Cumprimos todos os objetivos até agora. Fizemos história na Copa do Brasil, fizemos história na Copa Verde, classificámos-nos para as meias finais. Todos os objetivos até agora foram cumpridos. Hoje, temos mais um objetivo, que é ganhar o primeiro jogo, para levar vantagem, para depois, em domingo, em Tocantinópolis, carimbarmos a passagem à final. Você colocou em campo hoje o que tem de melhor? Claro que sim, sempre. É o que eu faço sempre. Os que estão mais preparados para cada jogo é aqueles que eu coloco em campo. Ok, boa sorte. Obrigado. Está aí o Ricardo Lima, técnico da equipe do Capital, conversando com os amigos da TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitiz e o site esporte-mais-tv.com.br. Antes de começar a partida, já por ali, ainda uma conversa entre a arbitragem e os capitães. Coincidência, hoje, o Jean Carlos vai ali, então, de capitão, ele é o número nove, né? Ah, não, o outro é o número quatro, o quatro, que é o do Tocantinópolis, justamente, o Robinho, que é o capitão da equipe. Então, já praticamente tudo pronto, os jogadores já estão lá prontos para isso. E, fim de papo aqui por baixo, voltando com vocês, Gilmar Santos. O time do Capital vai se posicionando à nossa direita, a equipe do Tocantinópolis, consequentemente, à nossa esquerda. Momento ainda para fotografias, para aquela resenha final. O árbitro do jogo, Marcos Matheus, já coloca a bola lá no centro do campo. Vai rolar a bola aqui no estádio, Nilton Santos. Vamos para a semifinal, campeonato estadual, primeiro jogo entre Capital e Tocantinópolis. A bola rola daqui a pouquinho, expectativa aqui do torcedor. Eu conversei com o Paulo, né, que é diretor de futebol da equipe do Capital, agora há pouco, no gramado aqui do Nilton Santos. Perguntei, por que não jogo quatro horas da tarde, né? Já que é um feriado aqui em Palmas, um feriado municipal. Ele falou, é por causa do calor, né? Nesse horário, o clima está um pouco mais favorável, a rapaziada pode se entregar um pouco mais aí para a partida, então pode se dar um pouco mais do que o jogo de quatro horas da tarde, com muito calor, sol muito quente. Se bem que nesse horário ainda está quente, né? Mas daqui para frente vai diminuindo, né? Esse calorão que faz em Palmas na capital tocantinense. Vamos para o jogo, a saída para a equipe do Capital, como eu falei, se posicionando à nossa direita com as suas camisas rubro-negras, e a equipe do Tocantinópolis de Branco. Bola vai rolar então. Vamos para os primeiros 45 minutos de Capital e Tocantinópolis, campeonato estadual semifinal. Vamos juntos, pela TV Assembleia, no YouTube, no canal do Esporte Mais TV. Juntos também no Facebook da rádio Unitins FM. O Giancarlo já está pronto ali para mexer na bola. Centravantão da camisa 9, um gol marcado no campeonato estadual. Foi exatamente aquele gol feito em Miracema, na vitória por 2 a 0 da equipe do Capital, diante do time do Tocantins jogando em Miracema. Os artilheiros do Capital na competição, Wesley Cairo e Arturzinho, dois gols marcados cada um. do Tocantinópolis. Everson e Pedro Igor, a dupla de ataque hoje, tem dois gols marcados cada um também, no campeonato estadual. Vamos para o jogo então. O pessoal da arbitragem vai tirando de campo ali quem não está relacionado, quem não é da imprensa, quem não tem, não faz parte do jogo, do espetáculo. Vamos para a partida, vamos para o jogo saída para a equipe do Capital. Demora um pouquinho lá o Marcos Matheus, porque o Tarcísio Matos está tirando ali, a rapaziada que não está na relação. Aliás, quem não está na relação não tinha nem que estar no gramado. Sai logo, para não atrapalhar aí, não atrasar o início do jogo. Agora sim, parece que está tudo certo. O Marcos Matheus dá uma zerada lá no cronômetro, vai autorizar o início de jogo, começo da partida. autoriza o árbitro, saída para o Capital, rola a bola, começa, começa a semifinal, vamos para a Capital e Tocantinópolis. Aqui em Palmas, no estádio, Milton Santos, é o campeonato estadual. Em dois jogos, Capital e Tocantinópolis, vão decidir uma vaga para a grande final da competição. E aí já tem falta, cometida ali pelo camisa 7 da equipe do Tocantinópolis, chegou lá o Gustavo Santos, cometeu a falta, o árbitro marcou. E aí sai jogando a equipe do Capital. Esse é o Márcio Júnior. Fica com a bola o Márcio, tenta o passe, chega para cortar lá, ela volta para o Caio Felipe. Aí domina o lateral da equipe do Tocantinópolis, da equipe verde de Tocantinópolis. Bola tocada para trás, passa lá pelo volante, lá o Daniel Barros. Ele faz o passe aqui, ela vem na direita, vem para o Sanderson. Aí vamos identificando os jogadores de Tocantinópolis e de Capital. Lançamento feito lá para o ataque. Toque feito de cabeça lá pelo Pedro Igor. Aí chega o Patrick, recua lá para o Guilherme Prezi. Recebe a pressão lá do Halloween. Ele consegue tocar, tira a zaga da equipe do Tocantinópolis outra vez. Quem chegou tirando lá foi o Robinho. Ela volta para o Patrick, faz o passe aqui para o Juninho. Aí mais atrás o Juninho, toca na bola, larga lá para o Washington. Patrick, por elevação, ele faz o toque aí para ninguém. Vai se aproximar aqui para ficar com a bola a equipe verde de Tocantinópolis. Quem estava aqui desse lado, na lateral direita ali, era o Caio Felipe, e aí a bola vai sobrando lá para o Jonathan. Jonathan Lima, Patrick, Washington. de pé em pé, o Capital vai tocando a bola. Tentativa da tabela. Sanderson, faz o passe, a bola chega lá do lado direito. Ele chegou tocando lá, foi o Gustavo Santos. Nessa numeração do Tocantinópolis é muito parecida, o 5 com o 6, o 2 com o 7. Vamos embora, vamos para o jogo. Tocada a bola, Gustavo Santos, lá do lado esquerdo. Tentativa de jogada lá na entrada da área, caiu lá o Halloween, fica pedindo a falta, o Marcos Matheus manda ele se levantar. E aí não dá a falta para o Capital também não. Passa a bola lá pelo Daniel Barros, aí o passe feito lá para o Pedro Igor, não consegue o domínio, bem o Jonathan. Bem o Jonathan Lima, chapéu para cima do Pedro Igor, galera gosta, aqui no Newton Santos. E aí a bola que chega tocada, olha novamente aí, o chapéu, chapelaço lá, chapelou legal, o Jonathan Lima, para cima do Pedro Igor. Galera se manifestou aqui na arquibanca, pouca gente se manifestou, aliás, o público é pequeno, não é não, André Marcos? É pequeno, rapaz, precisava ter feito um barulho maior, hoje é feriado, o pessoal já está voltando das chacas, aí poderia ter um público bem maior, mas com o tempo isso vai acontecer, mesmo porque a equipe do Capital ainda é jovem, e ainda vai conseguir fazer o seu grande número de torcedor. Tentativa de jogada lá para o Pedro Igor, puxado, empurrado, derrubado, falta nele, o Washington. Chegou para cometer a falta, o árbitro marca, favorece a equipe do Tocantinópolis. Olha outra vez aí a jogada, como o Washington chegou por trás, empurrou, e aí derrubou o adversário. Está parado o jogo aqui no Newton Santos, teve uma dividida aqui, do jogador da equipe do Capital, que era o Giancarlo, chegou dividindo aí com o Paulinho, esse cara aí, está agachado ali, já vai se recuperando lá o Paulinho, já está tudo bem com ele, não é, parece? Então o jogo será reiniciado, Daniel Barros prepara lá a cobrança da falta, busca espaço lá para o lançamento, lá para a área, quase quatro minutos, placar é zero a zero aqui no Newton Santos. Vai bater o Daniel Barros, prepara lá a cobrança, só um na barreira, só o Juninho está ali na barreira, ele vai levantar lá para a área, vai levantar lá para o tumulto, Daniel Barros, pé direito na bola, levantou lá na segunda trave, ela vai embora, vai para a linha de fundo, vai embora a bola para a linha de fundo, passa a direita lá do goleiro, do Guilherme Prezi, então é tiro de meta para a equipe do Capital, sair jogando aqui no estádio Milton Santos, placar de zero a zero. O Capital que chegou a essa semifinal, como terceiro colocado, na fase de classificação, marcou 13 pontos, quatro vitórias, um empate, duas derrotas, a equipe do Capital que marcou 10 gols, que sofreu seis, saldo de quatro gols, veio com saldo de quatro gols para essa fase, terminou em terceiro lugar, como eu falei, com 13 pontos ganhos. Patrick, ultrapassa já a linha que divide o campo, toca para o Juninho, está marcado o Juninho, recebeu a falta, ele conseguiu tocar para trás, Jonathan Lima, ela volta lá para o Washington, tenta virada de bola, bola comprida, esticada, vai sobrando lá para a equipe do Tocantinópolis, falta, marca o árbitro, Gustavo Labó chegou cometendo a falta, o jogo está parado, favorecendo a equipe do Tocantinópolis, olha de novo como o Gustavo usou o braço direito lá para empurrar o Caio Felipe, a falta marcada e já batida. Time do Tocantinópolis que terminou em segundo lugar, na fase de classificação, Tocantinópolis que fez um total de 14 pontos, foram quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, só aquela derrota para o Araguaína, no estádio Ribeirão, pelo placar de 1 a 0. Tocantinópolis que marcou oito gols, que sofreu três, saldo positivo de cinco gols. O Tocantinópolis que tem a segunda melhor defesa do campeonato, atrás apenas do União, União sofreu dois gols, contando já com o empate com o Araguaína, na semifinal, e o Tocantinópolis sofreu três gols, na fase de classificação. Passamos de cinco minutos, zero a zero, para a capital Itocantinópolis. Gilmar, passando aqui pela galera do chat, rapidinho aqui, Gustavo Milhomi está ligado com a gente, Rosilene da Silva Gomes, Samuel, o tia está na torcida por você, Leonardo Pessoa, Verdão do Norte, aqui, Júlia se manifesta aqui também, Deusinaldo Souza, vamos Verdão do Norte, a torcida pelo Samuel Dutec, está aí a galera participando aí com a gente, a gente ainda pede aí que compartilhe o link, né? Deixa aquele like aí para ajudar aqui a transmissão. Tem lateral, time do capital para cobrar lá pela direita com o Gustavo Lobó, ele faz o passe lá mais à frente, a tentativa é com o Wesley, caiu lá o camisa 11, fica pedindo a falta, o Marcos Matheus não marca, ela volta lá para o Paulinho, Paulinho para o Caio Felipe, Caio Felipe toca mais à frente, Gustavo Santos, aí faz a abertura, posição é boa lá, o Natal não deu impedimento, estava na posição legal lá o time do jogador do Tocantinópolis. Aí o Cássio Halloween, tenta a jogada pessoal, tomou a falta, o árbitro manda seguir, porque levou vantagem o Tocantinópolis. A bola passou aqui pelo Sanderson, Caio Felipe, tocou lá no Everson, mais atrás de novo lá para o Caio Felipe, aí domina a bola, tocou mais à frente, vem a batida para o gol, ela passa à direita, vai embora, vai para a linha de fundo, posse de bola para a equipe do Catal, fazer a cobrança lá do tiro de meta, lá pelo lado direito, esquerdo, tentativa do ataque lá do Tocantinópolis. Vai sair jogando o Guilherme Prezi, o capital que vem de uma eliminação na Copa do Brasil, perdeu 3x0 para o Águia, na semana passada, na quinta-feira, jogando lá no Zinho de Oliveira, em Marabá. E o Tocantinópolis que descansou, foi mais de uma semana de descanso, o Jairo teve tempo para treinar o time, para descansar os jogadores também, para essa partida, para esse duelo de semifinal. Everson recebeu lá do Halloween, ele carrega lá pelo lado esquerdo, vai para cima do adversário, Everson que voltou a marcar gols, tem dois no campeonato, está mais confiante, depois de um início, que não foi muito legal para ele, devido ao problema de lesão, aquele problema que ele tem no pubis, mas parece recuperado o Everson. Falta marcada, falta em cima do Halloween, está parando o árbitro, e marcando a falta lá pelo lado esquerdo. O Gustavo Lobó chegou e puxou o adversário, você viu novamente aí, e aí a falta está marcada, o Tocantinópolis vai ter a bola para levantar na área. Passamos de oito minutos. Muito obrigado a galera que está chegando, você com a gente no YouTube, no canal do Esporte Mais TV, galera com a gente também na TV Assembleia, no Facebook da rádio Unitins FM, vamos juntos, campeonato estadual, aqui com os comentários do Reinaldo Santarém, as reportagens do Ademar Costa, as imagens do Carlos Coelho, do Deusimar Bispo, direção de imagens do Orlando Tavares. Essa semifinal é o primeiro jogo, Daniel Barros está na bola, o Caio Felipe também, daí é para levantar na área, Caio Felipe, pé canhoto, levantou para a boca do gol, veio o toque de cabeça, Paulinho corre atrás dela, aí o Paulinho não conseguiu dominar, mas toque lá do jogador, o rubro negro, viu assim, o Marcos Matheus, por isso é escanteio, ele dá escanteio lá pelo lado esquerdo, bola que favorece a equipe do Tocantinópolis, está marcando o árbitro, então o Daniel Barros vai lá para a cobrança. Se aproxima lá o Caio Felipe, Daniel pode bater direto ali, Tocantinópolis manda cinco lá para a área, tem mais o Gustavo Santos ali na entrada da área, pelo lado direito, vem bola na área da equipe do Capital, prepara lá o Daniel Barros, batida direta, o toque lá para o Caio Felipe, bateu direto, fechado para a boca do gol, pega lá o Guilherme Prezi, para defender, seguro, muito seguro, o goleiro da equipe do Capital, sempre nas jogadas, olha de novo aí, como a bola veio nas mãos lá do goleiro, e aí o Prezi fez a defesa, e já saiu jogando lá com o Lobó, Gustavo Lobó, ele tenta a esticada de bola, chega para tirar ali o Sanderson, goleirão estava na bola, aí faltou comunicação, Cairo, Wesley, Jonathan Lima, para o Wesley, dominou, tentou o passe aqui pelo lado esquerdo, a bola seria para o Juninho, está marcado lá o Juninho, chega para tirar a equipe do Tocantinópolis, a bola vai para fora, vai para a lateral, já passamos de 10 minutos, etapa inaugural, estádio Newton Santos, 0x0, vai bater aqui o Patrick, vai levantar lá para a área, tocou bola, vem o desvio, tira de lá o Giancarlo, desviou, e aí o rebote lá, acabou ficando para a equipe do Tocantinópolis, Everson, vira o jogo, agora está aqui na direita, para o Halloween, já se mandou lá pela esquerda, o Caio Felipe, ele não viu, a bola vem aqui na direita, vem para o Sanderson, aí para o cruzamento, jogou bola para a boca, dá um gol, chega para tirar de lá o Márcio, o Márcio Júnior, meteu a cabeça na bola, jogou para a linha de lado, é, o Tocantinópolis chegou, chegou bem, no ataque, tentativa do cruzamento, era para o Pedro Igor, e aí chegou, chegou bem lá, o Márcio Júnior para tirar, para jogar a bola para fora, é lateral aqui, que o Sanderson vai bater pela direita, avisou que vai jogar para a área, levantou lá dentro, Washington tira, Juninho, no complemento, bateu na bola, Dariel Barros, por elevação, toca na bola, é o time do Tocantinópolis, tentando ficar com ela, Gustavo Santos, Sanderson, levou para o pé direito, para o cruzamento, levantou, tem desvio, a bola passa lá pelo Everson, ele corre atrás, para evitar a saída, novo cruzamento, Márcio Júnior tira de lá, voltou para o Caio Felipe, pé canhoto, cruzou a bola para a boca do gol, para ninguém, passa por todo mundo, passa também pelo Patrick, passa pelo Gustavo Santos, e o capital fica com a bola, tentativa era para o Juninho, aí a bola sobrou para o Everson, dominou, vai bater dali, bateu em cima do marcador, pênalti, na mão do Márcio Santos, pênalti, amarelo para ele, para o zagueiro da equipe, do capital, está marcado o pênalti, para o Tocantinópolis, Tocantinópolis, olha de novo, Everson, é, o Márcio Júnior, pulou na bola, com a mão direita, aberta ali, a bola foi na mão direita dele, e aí, o Marcos Matheus, não teve dúvida nenhuma, próximo do lance, marcou a penalidade, na batida do Everson, no corte lá, do Márcio Júnior, pênalti para o Tocantinópolis, a chance para fazer o primeiro, para abrir o placar, alguma dúvida, Ademar Costa? Nenhuma dúvida, Gilmar Santos, o arco da partida, o Marcos, estava, Matheus, estava bem pertinho do lance, não teve dúvida nenhuma, tanto é verdade, que não teve nem reclamação, nem chiação, por parte dos jogadores, da equipe do capital, a equipe do Tocantinópolis, que está melhor no jogo, até agora, sempre pressionando, buscando aqui o gol, de qualquer maneira, e agora até a oportunidade, na cobrança de penalidade máxima. Prepara lá então, Pedro Igor para bater, Pedro Igor que fez o gol, também de pênalti, na vitória do Tocantinópolis, 1x0, primeira fase no estádio Ribeirão, duelo dele com o Guilherme Prezi, vai autorizar o Marcos Matheus, Pedro Igor para a bola, vai bater com o pé direito, já tem autorização do árbitro, ele dá uma respirada, com o pé direito, vai para a cobrança, partiu para a bola, pé direito, bateu, gol! do Tocantinópolis, do verde, Pedro Igor, na rede, bateu o rasteiro, colocou no canto direito, do goleiro, Guilherme Prezi, que saltou para o canto esquerdo, olha de novo, categoria do Pedro Igor, bola na rede, para fazer o primeiro, para abrir o placar, aos 13 minutos, Pedro Igor, número 9, o centroavante, faz o gol, comemora o Pedro Igor, comemora o torcedor verde, comemora o Tocantinópolis, 1 para o Tocantinópolis, 0 para o capital, sai na frente, a equipe visitante, Pedro Igor, que categoria, hein, Ademar Costa? Perfeição, na cobrança da penalidade máxima, para o Pedro Igor, goleirão, da equipe do capital, o Prezi foi para o lado esquerdo, e ele bateu do lado, dentro do primeiro gol, da equipe do Tocantinópolis, agora no Nilton Santos, semifinal do Tocantinense, 2024, 1 para o Tocantinópolis, 0 para o capital. Reinaldo Santarém, que bela batida do Pedro Igor, hein, Reinaldo? Bateu aí, com quem sabe, mandando a bola para o fundo da rede, a gente vê o time do capital, adotou essa postura, de sair tocando a bola, sair jogando lentamente, mas o Tocantinópolis, ele tem adotado jogar pelas pontas, ele subiu seus pontos, e tem jogador de velocidade, que pode fazer isso, como foi o caso dessas jogadas, que ocasionou o pênalti, então, o que o técnico Ricardo Lima, precisa fazer, rever esse meio campo do capital, e tentar consertar, para quem sabe, ter mais jogo, e acionar os jogadores, o Wesley, por acaso, que está aí, que não tem participado das jogadas. Bola tocada, vem na direita, o Tocantinópolis, ataca de novo, tem 1 a 0 no placar, cruzamento feito, Washington, tira de cabeça, ela vai sobrar no meio, Cairo, faz o passe, vem aqui para o Juninho, o capital vai ter, vai tentar se, vai tentar digerir, aí o gol tomado, logo com 13 minutos, Jonathan Lima, faz o passe lá para o Gustavo Lobó, pelo lado direito, ele domina, carrega, puxa lá o capital, para o campo ofensivo, toque feito lá no meio, Wesley, abriu lá pelo lado direito, tem passando o Isaac, é boa, bola para ele, invadiu a área lá do direito, buscou espaço para o cruzamento, a bola está na área, pênalti, pênalti para o capital, pênalti no Juninho, ele invadiu a área, num possível rebote, o Sanderson, chegou por trás, não foi o Sanderson, foi o camisa 7 lá, o Gustavo Santos, vamos ver outra vez, olha só, foi na perna do adversário, aí não tem, não tem nem dúvida, Gustavo Santos, comete o pênalti, no Juninho, pênalti do 7, do Tocantinópolis, do 7, do capital, é a chance agora, para o capital, fazer o gol de empate, também de pênalti, três minutos depois, pênalti para a equipe do capital, dúvida nenhuma, né, Demar Costa? Não, nenhuma dúvida, e tanta verdade, olha, o bom de tudo isso, é que o árbitro está realmente, muito bem fisicamente, nos dois lances de pênalti, ele estava em cima do lance, não tem nem reclamação, marcou com perfeição, o árbitro do jogo, e aí está a chance do capital, deixar tudo igual, em um a um. Teve cartão amarelo, também lá para o Gustavo Santos, que cometeu o pênalti, 16 minutos e meio, vai bater o Giancarlo, é a chance para o capital, empatar o jogo, aqui no estádio, Nilton Santos, Tocantinópolis fez de pênalti, aos 13, o capital tem aos 16, três minutos depois, a chance também no pênalti, para fazer, o gol, de empate, vai bater, a equipe do capital, prepara lá o Giancarlo, é ele para a batida, vai bater com o pé direito, toma distância, experiente Giancarlo, centroavante da camisa 9, partiu para a bola, pé direito, bateu, gol, do capital, Giancarlo, batendo o pênalti, furou a rede lá, a bola que furou a rede, Giancarlo com o pé direito, bateu forte, no ângulo do goleiro, olha outra vez, uma bola passou direto ali, a bola passou direto, por dentro do gol, passou, foi para a rede, Giancarlo comemora, o capital comemora o gol de empate aos 16 minutos, tudo igual aqui no Newton Santos, um para o capital, um para o Tocantinópolis, e aí Adhemar Costa? E o detalhe é que muita gente acabou ficando em dúvida, Jujumar, parabéns para você que não ficou, muita gente ficou sem saber, porque a bola não foi para o fundo da rede, furou a rede, e aí o Giancarlo deixa tudo igual aqui no Newton Santos, agora um para o capital, um também, Tocantinópolis. É, pênalti para um lado, pênalti para o outro, centroavante da nove do Tocantinópolis bateu, fez, o centroavante nove do capital também, tudo igual o Reinaldo Santarém. Bateu aí consciente, aí o Giancarlo estava aí procurando uma oportunidade, para colocar a bola para o fundo da rede, né, agora um detalhe é o seguinte, Jujumar, o jogador do Tocantinópolis não pode cometer esse erro, de cometer um pênalti, como foi cometido, da forma que foi, tinha dois marcadores ali na frente, e o jogador chegou por trás numa jogada arriscada, que poderia até ocasionar o cartão vermelho, né, então tem que tomar cuidado nesses simples detalhes, que isso pode, quem sabe, ocasionar gols aí na partida. É, pênalti para um lado, pênalti para o outro, agora a preocupação lá, olha de novo aí a jogada, olha como a bola passou direto ali, né, a preocupação lá, o pessoal da arbitragem vai lá, os jogadores do Tocantinópolis também, a preocupação porque a rede está furada ali, né, olha só aí o, olha lá o, o jogador do Tocantinópolis lá, o Paulinho, né, foi lá, mostrou lá para o árbitro, falou, aqui está furada, a bola passou direto, mas ela foi para o gol, foi para a rede, só que, o peixe não segurou na rede, passou naquele buraco lá, né, Santarém, olha de novo aí, olha aí, 19 minutos, um a um, tudo igual aqui no Newton Santos, aí a bola tocada, chega para trás, vai trabalhar a equipe do Tocantinópolis, o capital reagiu rapidinho, fez o gol de empate, tudo igual, um a um, aí o Halloween toma, Everson, toca para trás, deixa a bola lá do lado esquerdo, ela vai para a linha de lado, posse de bola, favorece a equipe do capital, está marcando o árbitro, lateral batido, agora fica aquela dúvida, se foi a força do chute, que rasgou a rede, ou se ela já estava rasgada? As duas coisas, o Giancarlo bateu forte, muito forte na bola, mas já havia ali um, um buraco ali, um remendo que não funcionou, olha, olha, o Antônio Carlos, que é representante da federação, ele é alfaiate, diz que no intervalo, vai costurar a rede, bola tocada chega para trás, vai ficando ali para o time do Tocantinópolis, aí o Gustavo Costa, o zagueiro toca na bola, larga lá para o campo ofensivo, Patrick toma, Wesley briga, ela sobra para o Jonathan Lima, Isaac, o Isaac fez a jogada lá do pênalti, do cruzamento lá para a área, que o Juninho ia apanhar o rebote, aí o Gustavo Santos chegou para cometer a falta, e agora o Halloween comete a falta, e vai tomar o amarelo também, amarelo para o Cássio Halloween, camisa 10 no Tocantinópolis, então é mais um amarelado no jogo, já são três amarelos, com 20 minutos, Marcos Matheus vai marcando em cima, e aplicando os amarelos, aplicou um para cada jogador que fez, que cometeu as penalidades, aí a confirmação do amarelo para o Cássio Halloween, e agora o Halloween por ter puxado ali o adversário, por ter agarrado por trás, o Wesley, o Marcos Matheus também marcou a falta, e aplicou o amarelo, aí a bola que vai para fora, favorece o time do Tocantinópolis, 21 minutos, primeiro tempo de jogo aqui no Newton Santos, está tudo igual o placar, e os nossos palpites de hoje, o Santarém, o Orlando Tavares está acertando até agora o bolão, é, vamos ver até o final, que tem jogo ainda, viu, tem jogo, tem muita coisa para acontecer ainda, bola vai de novo para a lateral, posse de bola, favorece o Tocantinópolis, Sanderson, para a batida toca para trás, larga lá para o zagueiro, Gustavo Costa, estica a bola, joga lá para o campo ofensivo, tirou o Washington parcialmente, rebote sobrou lá para o Halloween, vai se mandar lá do lado esquerdo, Caio Felipe, bola para ele, lado esquerdo, cruzamento com desvio, ela vai para a linha de fundo, Gustavo Lobó, chegou desviando com o pé direito, ela vai para a linha de fundo, é esse canteio para o Tocantinópolis bater, olha de novo aí, a jogada de ultrapassagem lá do Caio Felipe, ele bateu na bola e ela, acabou desviando lá no Lobó, indo embora para a linha de fundo, lá esse canteio pelo lado direito, para cobrar a equipe do Tocantinópolis, e vai para o levantamento, vai jogar lá na área, o Daniel Barros está na bola, o Caio Felipe também, o Tocantinópolis manda seis lá para a área, para tentar lá o cabeceio, aí vem cruzamento, Daniel Barros para o levantamento, jogou para a área, sobrou um rebote, vai ficar aqui do lado esquerdo, Gustavo Santos tenta o cruzamento, afasta, tira de novo lá o time do Capital, o Isaac brigou pela bola, Paulinho levou a bola, tentou na área, o árbitro manda ele se levantar, a bola fica lá para o Guilherme Prezi, aí ele tem pressa para sair jogando, tocou aqui para o Juninho, tentou botar na frente o Juninho, chega a tromba com ele, o marcador, a bola vai para a linha lateral, posse de bola, favorece o time do Capital, aqui pelo lado esquerdo, está marcando o árbitro, e teve uma inversão aí, o Everson Bilal, agora está pelo lado direito, e o Gustavo Santos ocupando, às vezes, mais espaço pelo lado esquerdo, essa é a, o Halloween também ocupa aquele espaço, lá pelo lado esquerdo, não é isso Reinaldo? É, e o jogador do Tocantinópolis, faz uma triangulação aí, diferente, para tentar surpreender, no contra-ataque rápido, a equipe do Capital, o Capital agora, tem tentado acionar os seus pontas, tem tentado colocar dois no meio campo, como a gente já viu, o Isaac, que numa bela jogada, ocasionou o pênalti, que quase saía o gol também, e agora tenta acionar os seus pontos, para quem sabe, a bola possa chegar no Giancarlos. Halloween fica com a bola, deixa no Paulinho, Paulinho tocou lá para o Pedro Igor, Pedro Igor estava de costas, aí o Wesley está caído, lá no campo ofensivo, da equipe do Capital, o árbitro vai lá, e aquela, aquela pergunta de sempre, vai precisar do atendimento? Você quer o atendimento? Você precisa do atendimento? E aí vai depender do jogador, o que ele vai dizer lá, para o Marcos Matheus, o Wesley ficou pedindo a falta, o Matheus não marcou, não entendeu como o lance faltou, e o Wesley está caído lá, o atacante número 11, um dos artilheiros, do time do Capital no campeonato, lembrando que o Giancarlo, com o gol marcado aqui, chegou a três também, a dois aliás, na tabela de artilheiros, e o Pedro Igor, com o gol marcado aqui, chegou a três, é o principal artilheiro do Tocantinópolis, no campeonato. Parece que a comissão técnica do Capital não está muito satisfeita com o meu campo não, o DIN já foi para o aquecimento, DIN número 17, está no aquecimento. O DIN que saiu do jogo lá de Marabá, na última quinta-feira, saiu no segundo tempo, ele sentiu uma lesão no primeiro tempo ainda, mas aguentou com boa parte ainda da segunda etapa, e depois foi substituído. Cairo, tenta o drible o Cairo, quase perdeu a bola, tocou lá na direita, Gustavo Lobó, para o Cairo, vai para o fundo, busca espaço, lá para o cruzamento, a bola vem para a área, afasta, tira de lá o zagueiro, chega batendo na bola o Robinho, joga para a linha de fundo, é escanteio. Gilmar, passando rapidinho aqui com a galera do chat, o Anderson Alva, o cara furou a rede, é Flá Lisboa, como o sol de palmas, não tem rede que aguenta, Rogério Rodrigues, não acerta um passe, Corinha Costa, vamos ganhar a capital, está aí a galera do chat, participando com a gente. Pela direita tem escanteio, para bater a equipe do capital, a bola vem para a área, vai para lá o capital, a batida, o Juninho, está na bola, jogador da camisa 7, o Juninho, bola parada, é com o Juninho, ele prepara o levantamento, o Giancarlo está na área, o Márcio Júnior, o Jonathan Lima, aí a bola saiu, saiu, foi embora, foi para a linha de fundo, ela fez aquela curva, lá e foi embora, agora quem está caído é o Giancarlo, você vai vendo aí, nas nossas imagens, o Giancarlo caído lá, centroavante da camisa 9, o autor do gol de empate, do capital, também de pênalti. Aí agora não pode, também um cruzamento desse, né Gilmar, é um jogo de semifinal, você tem a chance aí, de quem sabe ampliar o gol, vai todo mundo para a área, e mandar um cruzamento desse, né, aí complica. Está valendo nada disso aí, o Paulinho tentou bater rápido ali, a falta, o Dariel Barros, se enroscou lá com, o Isaac, o árbitro marcou a falta, e vai mandar repetir a cobrança, Paulinho para a batida, toca para trás, larga a bola para o Robinho, Robinho faz o passe, ela vem para o Gustavo Costa, aí o zagueiro devolve lá para o Robinho, mais atrás para o Jonathan, ele bate na bola, joga lá para o campo ofensivo, Gustavo Lobó corre para evitar a saída, passamos de 26 minutos, é o primeiro tempo de jogo, placar de 1 a 1, tudo igual aqui no Newton Santos, Pedro Igor, toca na bola, largou pelo lado esquerdo, para o Halloween, são 4 contra 4, olha o Tocantinópolis no campo ofensivo, bola na entrada da área, aí perdeu a chance lá o Gustavo Santos, perdeu a chance de finalizar, volta a bola, volta na direita, vem a batida para o gol, passa a esquerda, vai embora, na batida do Sanderson, olha de novo aí, como ele ajeitou a entrada da área, e aí bateu, bateu forte, mas sem direção, ela passou a esquerda lá do Guilherme Prezi, é tiro de meta, favorecendo o time do, capital para sair jogando lá, passamos de 27 minutos, placar vai mostrando, 1 a 1 aqui no Newton Santos, Pedro Igor fez de pênalti para o Tocantinópolis, aos 13, 3 minutos depois, o Giancarlo, também de pênalti, empatou o jogo para o capital, está tudo igual, 1 a 1, Wesley, tenta levar o Wesley, fica reclamando uma falta, o árbitro manda seguir, Wesley fica com a bola, bola tocada para trás, Cairo, para o Wesley, invadiu a área, levou para a esquerda, bateu para o gol, espalma Jonathan, espalma o goleiro, que defesaça lá do Jonathan, olha só como o Wesley, rabiscou na área, com a canhota, ele bateu, bateu forte, a bola ia no canto esquerdo, lá do goleiro, e aí o Jonathan fez uma grande defesa, e agora teve, o choque ali, o Márcio Júnior, está caído lá, o zagueirão, o árbitro, para imediatamente o jogo, para que o Márcio Júnior, possa receber lá o atendimento, que bela defesa, hein Reinaldo? É, e a gente fala do lance anterior também, e o Toca de Nópolis chegou, teve uma chance aí, o Sanderson tinha que ter mais paciência, até porque o Everson passava ali na direita sozinho, e aí não pode vacilar também com o jogador Wesley, você já viu aí que é um jogador liso, que vai para cima, que encara, que não tem medo, o que me incomoda é o seguinte Gilmar, os jogadores não ainda entenderam o recado do árbitro, o recado é esse, ele não vai marcar qualquer falta. Aproveitar aqui, mandar um abraço enquanto o jogo está parado, um não, vários, é que o Careca está conosco, muito obrigado aí pela audiência, o Carlos Gomes, o Carlão, grande Carlão, repórter, obrigado pela audiência, ao Carlos Gomes, o Antônio do Taxi também está com a gente, o Celadinho, o Ricardo Pagani está acompanhando a nossa transmissão, o Gil Correia também está acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado a todos aí pela audiência, muito obrigado a toda a galera que está conosco acompanhando aqui a nossa transmissão do YouTube, e também a galera que está com a gente na TV e acompanhando ainda pelo Facebook da Rádio Unitins FM. placar de um a um aqui no Nilton Santos. mandar um abraço aqui também para o Vinícius Cantuares, né, assessor da equipe do União, também está acompanhando, todo mundo de olho aí, bola para o Giancarlo, posição dele é boa, não é impedimento não, aí ele perdeu a bola, quando tentou o drible, tentou virar ali, acabou perdendo a bola, quase meia hora de jogo, etapa primeira, placar de um a um. Aí a bola que chega tocada para a equipe do Capital, Gustavo Lobó, já voltou lá o Márcio Júnior, né, aí o lançamento feito, vem o toque para o goleiro, pega lá o, pega lá o Jonathan, fica com a bola o Jonathan. Passamos de meia hora de partida, etapa primeira, e o jogo nesse momento, hein, Reinaldo? É, a gente vê agora um empate entre as duas equipes, né, os dois times tentando criar, estão se estudando, o tanto o Tocantinópolis tenta acionar os seus pontas, o Capital agora tem começado a gostar do jogo, tem ido para cima, estão tentando buscar o caminho fácil, né, Gilmar? O lado do Capital tem que acionar o seu centroavante, e quem sabe explorar mais o Wesley. Aí a falta marcada ali, favorecendo o time do Tocantinópolis, que sai jogando aqui pela direita, tentativa aqui do Gustavo Santos, já perdeu a bola, Isaac recupera, aí ele faz o passe, deu de presente lá para o Pedro Igor, invadiu a área, limpou para a canhota, bateu, salva, salva o goleiro, salva o Prezi. Na área, o Isaac deu um presente lá para o Pedro Igor, olha outra vez, e aí ele não teve como bater com a direita, a bola foi no pé esquerdo dele, finalizou o Prezi, chegou tirando, jogando a bola para a linha de fundo, aqui pela direita, escanteio, está marcando o árbitro. Escanteio pela direita, vai bater a equipe do Tocantinópolis. Aqui pelo lado direito, prepara a cobrança, prepara lá a batida. Vai chegando lá o Caio Felipe, o Daniel Barros também está na bola. Vamos ver quem cobra ali, Daniel Barros ou Felipe. Vamos dar um abraço aqui também para o Josivan Cantuário, também está com a gente, acompanhando também a nossa transmissão. Bola cruzada para a área, Prezi tira mais uma, joga a bola para a linha de fundo, para a linha de lado, lateral lá, favorecendo o time do Tocantinópolis. Já batido o lateral. Bola que chega para o Jonathan. Fez uma defesaça agora há pouco o Jonathan. Aí ele bate com o pé direito. Tenta o levantamento lá para o ataque. Patrick tira. Bola sobra no meio. Fica para o Isaac. Cairo. Está marcado ali, são dois, três na marcação. Cairo fica com a bola. Pé direito, inverte a jogada, tocou aqui do lado esquerdo, ela vem para o Patrick P.K. Levou para o pé canhoto. Busca espaço lá para o cruzamento, afastou, tirou de lá o Caio Felipe. Halloween. Jonathan Lima toma. Volta a bola para o Patrick. Domina a jogada. Tenta o passe no meio para ninguém. 32, chegando a 33. Etapa primeira. Newton Santos em Palmas, semifinal, campeonato estadual. Tudo igual, um para o capital, um para o Tocantinópolis. Chega para tirar aqui o Washington. Zagueiro leva a bola. Pé direito, tenta o passe. Chega lá para cortar. O time do Tocantinópolis. O Wesley estava em posição de impedimento. O árbitro, o assistente não marcou. O árbitro mandou seguir a jogada, lógico, né? E aí, na sequência, o capital fica com o arremesso lateral lá pela direita. Está tudo igual para a cara aqui. O Tocantinópolis saiu na frente, o capital empatou. Everson dá o combate lá. Ela é tocada no meio, chega para o Giancarlo. Ele toca para trás. Bola para o Cairo. Levantou lá para o campo ofensivo. Ela saiu. Não conseguiu dominar lá pela direita o time do capital. E a bola que saiu foi para a linha de lado. Aí o Daniel Barros. Está jogando com o Paulinho. Paulinho toca, vem aqui do lado direito. A bola então passa ali pelo Gustavo Santos. Pelo Gustavo Costa, né? O Gustavo Santos é o sete. O Costa é o três. O zagueiro lá do time do do Tocantinópolis. Bola tocada para trás. Vem aqui no meio. Vem para o Gustavo. Vem para o Paulinho. Paulinho tenta o passe. Buscava jogada aqui para o Gustavo Santos. Cortou o Patrick. A bola sobra no meio. Jonathan Lima outra vez. Isaac. Isaac para o Gustavo Lobó. Lobó não teve muito como apoiar, né? No jogo até agora. Aí a bola que chega tocada na direita. Wesley fugiu pelo meio. Falta nele. Falta no Wesley. Está marcando o árbitro quando ele tentou fugir do marcador. Olha o jogador outra vez. Paulinho chegou cometendo a falta. O árbitro marca ali o Marcos Matheus. Falta para a equipe do Capital bater. Gilmar, passando aqui rapidinho com a galera do chat que participa com a gente. A Corinha Costa. Vamos ganhar a capital. Breno Fonseca, Araguaína e Tocantinópolis. Melhores representantes da Série D de 2025. Anderson Alva, vai capital. Vai capital. Esta terra é nossa. Você está na sua casa. João Timóteo. Ainda existe Alfaiata. Alfaiata? Prepara lá para fazer a cobrança a equipe do Capital. Está de longe ali. Tem uma conferência lá do Gustavo Lobó. É um deles. Aí o número dois. O outro é o Patrick. O Patrick com o pé esquerdo e o Lobó com o pé direito para fazer a cobrança. Três na barreira. Vamos ver quem cobra. O daí é para levantar na área. Gustavo Lobó bateu direto para o gol. Pega lá o goleiro. Pega Jonathan. Fica com ela o goleirão. Não deu rebote. Domina. Fica com a bola. Vai sair jogando do Tocantinópolis. Placar de um a um. Passamos de trinta e cinco minutos. É a etapa primeira. É o primeiro tempo aqui em Palmas no estádio Newton Santos. Semifinal. Lembrando que semifinal jogos de volta no próximo fim de semana. Sábado. União. E Araguaína. Primeiro jogo foi um a um. Mando do Araguaína. Agora no sábado mando do União. Também no estádio Mirandão. o jogo. Ninguém tem vantagem. Está aberta lá também a decisão da outra vaga. E aqui vai dando empate um a um também. Jogo de volta domingo quatro da tarde no estádio Ribeirão. E o duelo entre os dois times de Araguaína. União. E Araguaína será sábado quatro da tarde no Mirandão. Você vai acompanhar também com a gente na TV Assembleia no YouTube no Facebook. Sanderson. Trabalha ali o Sanderson. Falta nele. Falta do Patrick no Sanderson. Opa. Fechou o tempo ali. Fechou o tempo. O Patrick com o Sanderson. O empurra, empurra. Isso aí já é resultado da grande rivalidade. Na Copa do Brasil teve confusão no fim do jogo. Teve expulsões. O árbitro que já havia expulsado o Maílson, né? Aliás, o Maílson hoje nem no banco de reservas está. Não é isso, Andemar Costa? É verdade. Só por que Andemar ou não? Detalhe é o seguinte, é muita confusão. Vamos ver o que que o Marcos vai fazer aqui, né? Ele estava pertinho, saiu do lance, só observou, ver o que, para quem que ele vai dar cartão aqui para a moçada. Acho que o pessoal já acabou com a farra aqui. Vamos ver o que que o Marcos vai determinar. Está chamando alguém para, logicamente, dar cartão para alguém aqui, o árbitro do jogo, né? Você sabe por que que o Maílson está fora hoje, Andemar Costa? O Maílson? Pois é, tem que verificar aqui porque não está nem no banco, hein? Agora, os jogadores não podem perder a cabeça, né, Gilmar? De entrar no jogo desse, quem sabe pode até prejudicar o time na próxima rodada, né? Um jogo de semifinal, aí já tem alguns jogadores que estão amarelados, aí o árbitro, aí, ó, dando uma dura, aí, ó, dizendo, ó, estou de olho já, já deu, então não pode dar esses vacilos, não, de estar pegando cartão à toa. Olha, o árbitro chamou aí os dois laterais, o número dois da equipe do Tocantinópolis, o Somerson, né, e o número seis, o número meia dúzia, o Patrick, que falou, ó, acabou, acabou a brincadeira, o próximo agora é Rua. Bola tocada lá para o Cássio Halloween, um a um, o jogo está empatado, bola tocada no meio para o Daniel Barros, faz o passe, ela vem na direita, busca espaço lá para o cruzamento, bola levantada, tira de lá o Washington, ela vai voltar lá na área, está viva ainda, olha o toque de cabeça, olha o gol, Do Tocantinópolis, bola na rede, cruzada de um lado para o outro, e aí, o último toque de cabeça, vamos ver outra vez? Olha só, Gustavo Santos, né, foi o último a tocar na bola, ela vai para a rede, vai para o fundo da rede, é o segundo do Tocantinópolis, está na frente, dois para o Tocantinópolis, um para a equipe do Capital, aos 38 minutos, está na frente, outra vez o Verde, comemora o Gustavo, comemora o Tocantinópolis, comemora o torcedor Verde, dois Tocantinópolis, um para o Capital, Adhemar Costa. É, e a zaga do Capital, acabou dormindo de toca, mas estava vivinho no lance, o Gustavo Santos, para completar para o gol, outra vez na frente, a equipe do Tocantinópolis, vencendo o Capital, pelo placar de dois, tentos a um, aqui no Newton Santos. Está de novo na frente, o time Verde, hein, Reinaldo Santarém? É, com o erro de marcação, a gente viu aí o Capital, né, que o Tocantinópolis tem chegado com velocidade, e o Capital ainda está nesse, toque de bola passivamente, né, e está aí o erro aí, no replay, como você pode ver, erro de marcação, o zagueiro não tem que estar olhando para a bola, tem que estar olhando o marcador que está ali, o atacante que está ali, para fazer o gol, e aí, o erro de marcação, sai o gol, e se vacilar. Juninho, toca na bola, Bruzac, pé direito, bateu, ficou no Paulinho, bateu no Paulinho, a bola que vai sobrando lá para a equipe do Capital. Isaac, bom drible, lá para cima do Halloween, chegou por baixo o Daniel, cometeu a falta, vai tomar cartão também não? Vai, olha aí, cartão para o Daniel Barros, camisa 8, do time do Tocantinópolis, pela falta cometida no Isaac, por essa falta aí, o Isaac fugiu para o meio, ele chegou por baixo, atingiu o adversário, amarelo também para o Daniel Barros, então já são, cinco amarelos no jogo, três para o Tocantinópolis, aliás, quatro amarelos, um para o Capital, para o Márcio Júnior, aí a confirmação do amarelo, e tivemos também aí, três amarelos para a equipe do Tocantinópolis, Cássio Halloween, Gustavo Santos, e o outro do Daniel Barros. São cinco os cartões, cinco cartões desnecessários, Jumar, que não precisava o jogador, ter marcado essa falta aí, para pegar esse cartão amarelo, porque não acompanha a jogada até o final, espera o jogador concluir, vai acompanhando, tenta tirar a bola, agora toma um cartão bobo desse, que pode influenciar na próxima partida. Quarenta minutos, quase quarenta e um, dois a um para o Tocantinópolis, é o placar aqui no Newton Santos, vai bater o Cairo, dois na barreira, para o levantamento, jogou para a área, subiu bem, para tirar lá o zagueiro, tira de lá o Robinho, Cássio Halloween, aí ele faz bem o giro, fica com a bola, dominou, tem o Paulinho passando, ele tenta virar o jogo, a bola vem aqui para o Everson, o Everson é pequenininho, mas tem uma impulsão legal, quase tocou essa bola de cabeça, aí o Márcio Júnior, a bola que chega tocada para trás, vem aqui para o Patrick, o Capital vai tentar empatar ainda no primeiro tempo, e o Tocantinópolis tentando se segurar, fez um a zero, tomou o empate, rapidinho, três minutos de diferença, do primeiro gol do Tocantinópolis, o gol do Pedro Igor, de pênalti para o gol do Giancarlo, também de pênalti, e agora aos trinta e oito, gol do Gustavo Santos, dois a um, dois a um para o Tocantinópolis, quase quarenta e dois, agora eu vou te contar um negócio, viu Santarém, Ademar Costa, Deusimar Bispo, Carlos Coelho, Orlando Tavares, galera que está com a gente, a iluminação do Newton Santos está horrível, negócio esquisito, né, quarenta e dois, olha a quantidade de sombras tem dos jogadores, quando há essas sombras aí no gramado, é porque a iluminação não está legal, né, faltando aí muitos, muitos refletores que não estão funcionando, não é isso, Ademar Costa? É verdade, tem muitas plantas queimadas, né, até para fazer, vamos fazer uma contagem daqui a pouco, quantas plantas queimadas tem, mas está muito escuro realmente, o estádio Newton Santos, está mais provado do que, infelizmente, no Tocantins, não se dá para conseguir, para jogar à noite, a não ser lá o Ribeirão, que está mais ou menos, não sai 100% também não, mas os demais, é uma loucura, viu? Essa torre aí, que a nossa imagem mostrou agora há pouco, são 20 luminárias ali, em cada torre, né, ela tem 7 funcionando apenas, essa aí, olha só, olha só nas nossas imagens, aqui você não perde nada, são 7 funcionando apenas ali. É ruim falar disso, né, Gilmar, até porque um jogo desse de semifinal, a gente está tendo que falar, de problema da iluminação, né, que isso atrapalha, querendo ou não, interfere no jogo, interfere também o nosso ouvinte, a galera que participa com a gente, que assiste aí, né, que não pôde vir ao estádio, né, fica essa imagem aí, ó, como vocês podem ver, a iluminação, e não é disso, não é de hoje que a gente fala disso, viu, Gilmar? É, prejudica o, o bom desempenho, né, do, dos dois times, né, atrapalha, às vezes atrapalha o goleiro, esse lado mesmo aqui do goleiro, o Guilherme Prez, está muito escuro ali, está realmente muito escuro, nas nossas imagens, não parece tão escuro, porque a câmera tem o poder, tem a, a capacidade aí de, dar uma, uma arrumada na imagem, dar uma clareada aí, mas não está legal, quase 43, quase 44. Fazendo um levantamento aqui, viu, Gilmar, dá aproximadamente 40% de lantas queimadas. Então, está caído ali o jogador da equipe do Tocantino Ápolis, o jogo está parado aqui no Nilton Santos, quem está caído aí é o Halloween, Ademar Costa, é isso? Eu conferi aqui agora, porque a iluminação também não está ajudando, não. Gilmar, mandando um abraço aqui para a galera que está participando do WhatsApp aqui, Vanessa Balbão, Rafael Fernandes, Gilberto Carlos, Leonardo Santos, Carlos Bucs, Rafael Fernandes, Gilberto Carlos, Jonathan Batista, a galera está movimentando muito aqui no chat, viu, Gilmar, participando bastante aqui. Passamos de 44, vai subir a placa ali do Tarcísio Nascimento Matos, que é o quarto árbitro, Halloween já vai retornando ali, o Cássio Halloween, camisa 10 do time do Tocantino Ápolis, já vai retornar para o jogo, Everson tenta o domínio, lá pelo lado esquerdo, chega bem a marcação, chega para tirar o Lobó, aí o árbitro está parando e marcando a falta, o Halloween está pronto ali para voltar, e a placa dos acréscimos vai subir, a placa só está funcionando do lado também, Sete minutos, Sete minutos. Ele mostrou para o pessoal que está em campo ali, agora ele virou a placa, olha só aí no detalhe, Sete minutos, vamos a 52 no primeiro tempo, tá bom, Santarém, Sete minutos? Tá bom, os jogadores aí tiveram uma paradinha ali, aproveitaram, tomaram água, teve a questão do pênalti também, até administrar a situação, então tá bom, Sete minutos aí para o primeiro tempo. Tenta o Patrick aqui pela esquerda, a bola volta para o Juninho, chega com ele bem, o marcador, chega para tirar, chega para cortar o Sanderson, toca na bola, sede o lateral, já passamos de 45, já estamos por conta da arbitragem, do jogo aqui no Newton Santos, placar de 1 para o Capital, 2 para o Tocantinópolis, bola levantada para a área, vem o corte, ela está viva ainda, está na área, voltou o rebote, vem a batida para o gol, em cima do marcador, voltou para o Cairo, aí ele deu uma escorregada, deu uma patinada lá, Halloween, opa, falta do Jonathan Lima, e o mesmo critério, do árbitro Marcos Mateus, falta e amarelo, olha só como o Jonathan Lima foi na perna lá do Halloween, esse cara aí, tomou o amarelo, punido também com o cartão amarelo, Marcos Mateus, vai usando aí o mesmo critério, boa atuação do árbitro até agora, né Reinaldo? É, com certeza, o árbitro está em cima da jogada, né, agora a gente vê no lance aí anterior, parece que está tendo mais cartão amarelo do que futebol, viu Jumar? Vai bater a falta o time do Tocantinópolis, 46 e meio, primeiro tempo de jogo, falta, batida, tocada lá pelo Gustavo Costa, cai o Felipe, tenta lá na frente, tentativa do toque de cabeça lá do Pedro Igor, a bola que chega lá do lado esquerdo, vai chegar a Everson, ganhou, invadiu o lado esquerdo, cruzou para a área, afasta, tira de lá o zagueiro, chega para tirar o time do Capital, boa jogada do Everson, é que a bola não chegou lá no, não chegou no Pedro Igor, né, e o Tocantinópolis vem de novo, Cássio Halloween, toca para trás, a bola fica para o Paulinho, Paulinho faz o passe lá para o Caio, Caio Felipe, tocou na esquerda, vem Tocantinópolis, Halloween, tocou para o Everson, mais atrás a bola, Daniel Barros, vem na direita, pediu aqui para receber o Sanderson, fica com a bola, chamou para a tabela ali, o Gustavo Santos voltou, segundo gol, mais atrás, a bola é para o Daniel Barros, limpou para a direita, vai bater dali, bateu por cima do gol, por cima da meta, passa por cima do gol, ele arriscou, quando limpou ali de, de, fora da área, bateu, jogou a bola para a linha de fundo, a bola subiu, e acabou indo embora, tiro de meta lá para o Guilherme Prezi, bater, passando aqui rapidamente pela galera do chat, Carlo Castro, Edson Frazão, aí ó, mandando sua mensagem, Isabela Ribeiro também, Breno Fonseca, S. Omara, Jairo Pinheiro, a gente pede para a galera que compartilha essa live aí, ó, deixe seu like também, se inscreva no canal, que em breve teremos mais transmissão, e muitas novidades por aí. 48 minutos, vamos a 52, prometeu aqui o árbitro, Marcos Matheus, jogo está parado outra vez, aliás, essa, de uns 10 minutos para cá, né, desde o gol da equipe do, do Tocantinópolis, o segundo gol, o jogo parou demais, muito picotado o jogo, não porque o árbitro queira parar o jogo, né, mas é que, os jogadores realmente fazendo aquelas faltas, para parar o jogo aí, para matar as jogadas, 48 e meio, vamos chegando aqui no Newton Santos, vamos a 52 na primeira etapa, o Tocantinópolis está na frente, tem 2x1 no placar, bola para o Juninho, está marcado o impedimento lá do Juninho, apontou lá o Samuel Smith, confirmou o árbitro do jogo, Marcos Matheus, lembrando que o Samuel Smith, foi escalado aí na, ontem, né, anteontem, porque o árbitro assistente que estava escalado ali, como o segundo assistente, era o Cipriano Souza, mas o Cipriano vai para o jogo da Copa Verde amanhã, em Brasília, jogo do Brasiliense com o Cuiabá, e aí o Samuel Smith foi chamado, vem cá você, vamos para o jogo, está aí o Samuel Smith então, como o segundo assistente, do nosso lado oposto aqui, é o Adriano de Carvalho, mexendo no time dele também, quando precisa aí, num caso como esse, aí a bola tocada para trás, Paulinho, para o Halloween, Cássio Halloween, Paulinho já se mandou, Halloween prendeu, aí preferiu dar aquela cadenciada no jogo, toca para o Caio Felipe, boa enfiada de bola do Caio, lado esquerdo, lá para o Paulinho, ele dominou, tenta o cruzamento, a bola vem na entrada da área, e aí chega para tirar, a equipe do Capital, que sai jogando lá pela direita, a bola é para o Wesley, tenta imprimir velocidade o Wesley, bom toque no meio, Cairo, devolução para o Wesley, se manda aqui o Patrick, a bola é para ele, vamos chegar a 50 minutos, aí o Patrick teve que tocar para trás, Jonathan Lima, faz o passe lá para o Isaac, tenta girar o corpo ali, não tinha ninguém, teve que tocar para trás, para o Márcio Júnior, ela vem de novo aqui no Patrick, tem espaço aqui, o Patrick carrega a bola, e deu de presente lá para o Daniel Barros, o Daniel tirou de qualquer maneira, o Washington bateu na bola, Jonathan Lima, tenta o passe para o Juninho, ele tentou a enfiada de bola para o Giancarlo, chegou afastando lá, a equipe do Tocantinópolis, bola para trás, Sanderson, Paulinho, Paulinho é aquele jogador raiz, joga com a camisa ali por dentro do calção, e a bola vem na direita, Gustavo Santos, o autor do segundo gol, Paulinho, Gustavo, já se mandou o Sanderson, então ele vira o jogo, toca lá na esquerda para o Eberson, no mano a mano com o Gustavo Lobó, levou pelo lado esquerdo, tenta o drible, busca espaço para o cruzamento, Lobó chegou travando, jogando a bola para fora, o Gustavo Lobó esticou a perna direita, jogou a bola para fora, para ceder o escanteio lá pela esquerda, é posto de bola, é escanteio para a equipe do Tocantinópolis, que a gente não tem pressa nenhuma, para fazer a cobrança, para fazer a batida, quase 51, vamos lá, 52 prometeu o árbitro, posto de bola, escanteio, favorece o time do Tocantinópolis, lá pelo lado esquerdo, Caio Felipe agora se aproxima lá para a cobrança, Tocantinópolis manda, pouca gente agora para a área, são quatro apenas lá, vem cruzamento, subiu, tirou de lá o Giancarlo, e aí o chutão, de qualquer maneira, a primeira do Daniel Barros, ela subiu, foi para a linha de fundo, vai terminar o jogo, aqui no Nilton Santos, na sua primeira etapa, semifinal, campeonato estadual, primeiro jogo, jogo de ida, domingo que vem, o duelo em Tocantinópolis, no estádio Ribeirão, já dá uma olhada no cronômetro lá, o Marcos Matheus, vai apitar aqui, o final da primeira etapa, ele já se posiciona ali no meio campo, Guilherme Prezi, faz a cobrança, ainda temos aí alguns segundos, para a gente chegar ao 52, a bola que chega aqui, vai para a linha de lado, tem aqui o choque em cima do Juninho, chegou aqui o Gustavo Santos, ela vai para a linha de lado, dá uma olhada de novo lá no cronômetro, Marcos Matheus, mas vai deixar bater o lateral ou não? Vai não, demorou o Patrick, apita Marcos Matheus, termina, primeira etapa, um para o capital, dois para o Tocantinópolis, primeiro jogo, primeiro tempo terminado, primeira etapa fechada, aqui no Nilton Santos, alô Ademar Costa, Ok Gilmar Santos, vamos aproveitar aqui, para pegar a palavrinha do Pedro Igor, que foi o, que fez o primeiro gol, a gente estuda também o goleiro, já é o terceiro pênalti, na temporada que eu bato no goleiro, vamos na Copa do Brasil, duas no estadual, e as três eu converso, então tudo já vem de estudo de treinamento, ali também tem que achar da tranquilidade, eu fui feliz e fiz o gol, aí o Pedro Igor, então falando, é do gol que ele marcou de pênalti, saindo aqui o Jean Carlos, e aí Jean Carlos, acabou indo lá de pênalti, deixou tudo igual, mas depois o adversário acabou passando na frente outra vez, infelizmente, saímos atrás do placar, conseguimos empatar, depois eles conseguiram virar, mas não tem nada perdido, temos o segundo tempo ainda todo, para melhorar o que nós estávamos errando, e conseguir empatar, está sentindo a perna? não, 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 está tranquilo, está tranquilo, então vai voltar aí perfeitamente, o artilheiro também do capital, o Jean Carlos, que marcou também o pênalti a favor do capital, mas o capital acabou depois sofrendo, o segundo gol da equipe do Tocantinópolis, saindo aqui o técnico Jair Nascimentas, primeiro tempo foi tranquilo, não é Jair? não, tranquilo não, tranquilo não, acho que o jogo disputado, as duas equipes tem qualidade, conseguimos sair na frente do marcador, infelizmente erramos na dobra, proporcionamos o pênalti, mas é até a cabeça no lugar, tem 45 minutos ainda, mais os acréscimos, e não podemos deixar de jogar, a gente veio para jogar, buscar o gol, agora temos que defender bem, atacar melhor. Ok, está aí o Jair Nascimentas, disse que nada de tranquilo não, negócio aí para o segundo tempo, tentar realmente fazer mais gols, para garantir realmente este resultado, vamos conversar também aqui com o Prez, que é o goleiro da equipe do capital. Para nós goleiro está muito complicado, a iluminação é muito escura mesmo, não é desculpa, não é desculpa, mas fazer o que? Voltar para o segundo tempo, e administrar o placar. Nós falamos inclusive na transmissão, com relação, você foi um dos mais prejudicados, com a iluminação, porque o seu lado lá está muito escuro. Está sim, está muito escuro, mas é como eu estou falando, não tem que ter desculpa, trabalhar, fazer o que? Nem tinha que ter jogo à noite aqui, mas fazer o que? Já passou, agora voltar para o segundo tempo, melhor ainda, para administrar o placar. Ok, está aí então, o Guilherme Prez, falando também aqui para os amigos, da TV Assembleia, canal do YouTube, Esporte Mais TV, Facebook da Unitins, e o site Esporte Mais TV, neste final de primeiro tempo, com dois para o Tocantinópolis, um para a equipe do Capital, Gilmar Santos. O Ademar Costa conversou aí com o Guilherme Prez, e também conhecido como Jonathan, goleiro da equipe do Tocantinópolis, que fez uma defesa, no mínimo uma defesa interessante ali, não é? Vamos fazer o intervalo, primeiro tempo terminado aqui no Newton Santos, um para o Capital, dois para o Tocantinópolis, daqui a pouquinho nós voltamos, já já tem a segunda etapa, daqui a pouquinho tem também a opinião do Reinaldo Santarém, primeiro tempo encerrado, primeira etapa fechada aqui, um para o Capital, dois para o Tocantinópolis, Campeonato Estadual 2024, é no Esporte Mais TV, e na TV Assembleia. e na TV Assembleia. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63-984-87-3276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias, das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Iraguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a galera Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo jogo aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nilton Santos Legenda Adriana Zanotto Chegando a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí trabalha lá Legenda Adriana Zanotto Chegou tirando lá Chegou tirando essa bola Que bola que bola Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aqui destacado né E aí E aí E aí E aí E aí que você vê aí que é na raça, né? E aí A gente está trabalhando dia a dia, a gente sabe ali, a gente sabe ali do que a gente faz, a gente sabe do nosso compromisso, a gente sabe do nosso compromisso, a gente sabe do nosso compromisso, a gente sabe que cada jogador tem pra dar, então a gente tá muito focado, a gente tá muito focado, a gente sabia que a gente podia fazer um bom jogo, respeitando toda a equipe do capital, mas a gente veio com propósito e a gente não podia se omitir pela pela qualidade do nosso jogador, então só tem a agradecer a Deus, agora manter o foco mais concentrado ainda pra que a gente possa fazer um excelente jogo novamente. E aí E aí E aí Eu acho que faltou, eu acho que faltou, eu acho que faltou, eu acho que faltou, né? E aí E aí O primeiro, o segundo tempo deu a entender que poderia sair com a vitória, mas acabou não dando certo. Acontece, né? Nem sempre é como a gente espera, mas eu tenho certeza que vamos trabalhar a semana firme aí pra nós ir lá buscar esse resultado, essa classificação. Ok, conversamos então com o Gustavo Lobó, lateral direito da equipe do capital, nesse final de primeiro tempo, final de jogo com três para a equipe do Tocantinópolis, dois para o capital, o capital perdeu em casa e agora tem que buscar o resultado fora de casa, lá em Tocantinópolis, se pensar em termos de classificação, ou então em termos de passar nessa semifinal em busca de disputar o título de 2021. E aí Bom, estou procurando por aqui o treinador, parece que já desceu, Gilmar, bom, vou encerrando então a minha participação nessa jornada esportiva, agradecendo a presença de todo mundo pela audiência que nos deram até agora. Um abraço e até a próxima. Ok, tá aí portanto o Adhemar Costa ouvindo personagens do jogo aqui no estádio. Newton Santos, dois para o capital, três para o Tocantinópolis, jogo encerrado, partida terminada. O Tocantinópolis leva três pontos pra casa, leva vantagem, né? De jogar por um empate no jogo da volta, pra sair finalista do campeonato estadual pelo quarto ano consecutivo. Reinaldo Santarém, que observação você faz nesse final de jogo aqui, Reinaldo? É, Gilmar, o Ricardo Lima vai ter a semana toda aí pra trabalhar a equipe do capital, tem que levar os lados positivos e principalmente o lado negativo. O capital tomando os gols aí com erro de marcação e o Tocantinópolis teve chance de fazer até mais gols. Todos os gols a gente observa ali nessa jogada rápida, tem que centralizar ali os jogadores, tem que ter mais concentração, tem que ajeitar essa zaga pra não tá tomando esses gols bobos. E ali a gente observou a entrada, quando mudou o jogo, quando ele colocou o Lelo e o Willian, ali, aí fizeram aquela triangulação com o Wesley e o jogo mudou pro capital. O capital teve mais chance e principalmente por esse lado direito aqui com o Gustavo Lobó, que jogou muito bem, tava apoiando, tava partindo pra cima e tem feito essa triangulação com os jogadores. Então tá aí, o capital tem uma semana de trabalho, já pro Jair Nascimento vai trabalhar também com os jogadores que não pensam que tá ganho ainda esse jogo, apesar de tá 3x2. Vai ter muito trabalho pela frente e é tentar administrar. Vamos ter, com certeza, um grande jogo no estádio Ribeirão, no final de semana e uma grande partida e daí conheceremos quem é o finalista do campeonato tocantinense, Gilmar Santos. Maravilha então, obrigado. Obrigado, Reinaldo Santarém, o Ademar Costa esteve conosco aqui nas reportagens, as imagens do Carlos Coelho, do Deusimar Bispo, a direção de imagens do Orlando Tavares. Então é o seguinte, no último sábado, Araguaína 1, União também 1, jogo de volta, próximo sábado, 4 da tarde no estádio Mirandão, em Araguaína. Ninguém tem vantagem, deram outro empate, decisão por pênaltis. Na outra semifinal, aqui no outro chaveamento, aqui no Newton Santos, jogo terminado, 2 pro Capital, 3 para o Tocantinópolis. Marcaram para a equipe do Capital o Giancarlo e o William, o Giancarlo fez de pênalti. E pro Tocantinópolis, Pedro Igor de pênalti, o Gustavo Santos e o Anderson fizeram os gols da equipe verde de Tocantinópolis. Tocantinópolis, então, no próximo domingo, 4 da tarde, no Ribeirão vai receber o Capital, e aí o Tocantinópolis joga por um empate para chegar à quarta final consecutiva do campeonato tocantinense de futebol da primeira divisão. Muito obrigado a você que nos acompanhou, fim de semana tem mais, sábado, União e Araguaína, domingo, Tocantinópolis e Capital. E aí vamos conhecer os dois classificados para a final do campeonato tocantinense nos outros dois fins de semana, aí vamos conhecer, então, o campeão tocantinense. Campeonato tocantinense que está por três rodadas, então, para acabar. Próximo fim de semana, volta da semifinal, e aí depois as duas finais em dois fins de semana. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, galera que esteve conosco, você que participou no chat, você que acompanhou pelo YouTube, galera que acompanhou pela TV Assembleia, você que esteve conosco também no Facebook da rádio Unitins FM, dois para o Capital, três para o Tocantinópolis, jogo encerrado aqui no Nilton Santos pela semifinal do campeonato tocantinense. Um abraço a todos, campeonato estadual 2024, é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia. Um abraço a todos, campeonato estadual, é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63-984-87-3276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Iraguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto